O que nós sabemos sobre essas crianças é que elas andaram assistindo alguns canais na sua infância Agora não sabemos como curá-las, estamos há anos tentando descobrir a cura Mas o consumo de sabonete é inevitável, eu realmente acho que perdemos essa guerra Oi, recentemente eu fiz um vídeo sobre o Dudu Moura e de como ele está salvando as nossas crianças E olha gente, eu não vou mentir, isso acaba se tornando um pequeno vício Um vício que eu simplesmente não consigo controlar FOCA Para você que não sabe do que eu estou falando, eu estou falando do vício de encontrar canais perfeitos para as crianças brasileiras assistirem Não é por viu, viu caralho É pura preocupação E hoje meus amigos, eu irei apresentar mais um canal maravilhoso do Youtube para vocês E sim, não é o meu Porque eu simplesmente não consigo Não dá para assistir isso sozinho e não compartilhar com vocês Cala a mão A gente precisa assistir essas coisas e compartilhar com os outros, é necessário O Cellbit lá em 2016 achou que era só no Minecraft que tinha um conteúdo tão incrível no Youtube E ele está errado Temos também no Roblox Meu nome é Eduardo Lino e faço vício para o Youtube Se inscreva que você vai entender melhor do que eu estou falando Ah, eu quero entender melhor do que ele está falando Vamos ver aqui o vídeo mais recente Lembrando, isso aqui é só um react Não achem que eu estou tentando desmascarar alguém ou nada do tipo Eu só estou reagindo a vídeos engraçados É só isso o vídeo de hoje É só isso Puxei a roupa dela Uh, que maravilha Nossa senhora Vou até chamar meu filho para assistir aqui Calma aí Virou Ei, se você deixar o like agora você vai ficar mais forte que o Hulk Então deixa o like Chega de mentiras E bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Mano, porque a mina está segurando um Red Bull ali, velho E hoje eu estou aqui com uma escrita que eu chamo para jogar comigo Que é a JKKKJF É, bem legal, né? Mas se você puder jogar comigo Como vocês podem ver mais um canal aí para criança, incrível Que eu posso assistir porque eu sou um Meu Deus, para de pôr esse Hulk na tela, velho Para Para É tropical que eu sei aonde tem praia obscura Ah, que legal Então quer dizer que a gente vai para a praia hoje? Hum, eles vão para a praia Será que é aí que ele vai puxar a roupa dela? Eu estou ansioso, velho Eu estou ansioso Eu quero muito, sei lá E eu troquei de cor De verde eu fiquei branco Supremacia branca Esse é o problema do Brasil Está aí, ó E eu vou pegar a caminheta dessa daqui, ó Nossa, olha Nossa, supreme Aí, ó Incentivando crianças como eu a usar droga Nunca mais Acesse monday.com e crie a sua conta Acessa aí, rapaziada Acessa aí Vamos logo para a parte que você puxa a roupa dela Ô, Hulk BR Pelo amor de Deus, mano Vai logo Me mostra logo Eu quero muito ver Nossa Segura Puxa a sua calcinha Isso Não, a minha calcinha não Não, a minha calcinha não Ah, velho, tchau Eu daqui pra frente Me consagro Youtuber infantil Se esse é o segredo Para passar anúncio no vídeo Eu quero ser Eu vou baixar essa Do Roblox Vou montar o meu arém Vai ter umas 10 Assim, sem calcinha E eu vou fazer todo o vídeo Com elas na thumb Eu puxando a calcinha Os meus vizinhos Estão escutando Em 2012, 2013 A gente tinha, sei lá O BRKS Edu O Zangada Inspirando a gente Fazer uns vídeos Bem merda E hoje a gente Graças a Deus Temos aqui o Hulk BR Né, mano Porque você vai dizer agora Que esses merda aqui É melhor que isso daqui É melhor que o conteúdo moderno Mano, é incrível isso daqui Isso daqui é uma fonte de ouro Eu, claro, como uma criança Irei me inspirar no Hulk BR Por que não? Claro que eu Te trollei Lembra que eu falei Que te trollei Eu te trollei Puxei essa calcinha Ah, Hudson Mas tá dentro do jogo GTA é bem pior GTA lá Você pode dar um tiro No meio das bolas Do cara E aí, Hudson Cadê? Cadê? Você não tá falando Que aquilo é incrível também? Porque, tipo assim Se vocês fizessem um vídeo Dentro do GTA Com uma amiga sua Ela é uma mulher Dentro do jogo E aí você vai lá E deixa ela pelada E fala Tira isso Calcinha Cara, a partir do momento Que você fizer isso O vídeo vai ficar incrível É só você fazer isso também Entendeu? Você pode ser incrível Igual o Hulk BR Devolve minha calcinha Se eu não posso Sair da piscina Eu vou sair Eu vou ficar aqui em cima Só observando Devolve minha calcinha Senão eu não consigo Sair da piscina O Hulk BR Tô falando É aí que eu fico puto Quando vem um cara Falar pra mim Ô, complicado aqui A minha vida aqui Pra crescer Pra ganhar inscrito Mano do céu Abre o Roblox Cria a história A história mais idiota Possível na sua cabeça Chama uma amiga sua E vai gravar um vídeo De você tirando a roupa dela E f***-se, mano Vai dar vida Porque por algum motivo O YouTube ama isso E quer saber O vídeo vai ser monetizado E sem restrição de idade Que é a melhor parte Quando tá sem restrição de idade É a melhor parte Porque eu como uma criança Posso assistir sem problemas O YouTube tá dizendo Que é de 3 a 100 anos Que pode assistir o vídeo Não, não tem problema Não tem problema Olha, eu tô com a Coca-Cola na mão Olha só, bebê Você não sabe O que tem nessa Coca-Cola O que que tem nessa Coca-Cola? Eu quero saber o que tem O que que tem nela? Um ingrediente especial Um ingrediente especial Galera, me respondem nos comentários Quando vocês eram crianças Igual eu Se tipo assim O pica-pau parasse na televisão Parasse de falar do jeito normal dele Virasse pra tele e falasse E aí, galerinha? Beleza? Hoje eu vou trollar o Zecurubu Vocês iam achar legal também? Eu ia achar uma m***a Enquanto isso Eu vou ficar dançando aqui Tomando a minha Coca-Cola Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Que 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 Qual o conteúdo desse vídeo? Mas eu sinto muito ele dizer Que você trollou Tirou minha calcinha E eu fiz xixi Na sua Coca-Cola Isso! Isso! Eu nunca vi um vídeo Tão maravilhoso na minha vida Dudu Moura O HulkBR tá chegando aí, hein? Então eu não vou tomar Coca-Cola Mas, galerinha O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô falando pra você, velho É muito fácil Sério, vai na minha É fácil demais Só começa a gravar e fala E aí, galerinha? Sanduíche É, sanduíche O Sonic dançou o funk com as meninas Eu tô muito curioso Não perturbe, youtuber trabalhando Tá alguma coisa de errado aqui nessa frase Mano, que porra de take foi esse? Vamos jogar Roblox Vamos jogar Roblox Vamos jogar Roblox Eu já tô três dias tentando passar esse parkour Mano Olha só Toda vez que eu quero passar esse parkour Eu caio Tá, agora eu quero saber como que vai de parkour no Roblox Pra... O Sonic dançou o funk com as meninas Mano, eu preciso fazer alguma coisa diferente O que que eu vou fazer? Já sei Não dá de carro? Pedir comida Eu não vou questionar Eu não vou questionar Quero saber qual que é o plot Vocês não viram pra tocar a campainha? Não, a gente tá ouvindo A gente tá atrás do Sonic Ô, Hulk, bem Uma das meninas que você contratou aqui atua mal, viu? Meu Deus Tinha que ser alguém Pra tocar a campainha É claro, rapaziada Você vai tocar a campainha, mano Chega rumbando A casa não é sua Melhor ainda Chega rumbando Dando um bicuda na porta Ainda mais se você for o Sonic da Deep Web Eu fui nessa festa Ó, o Sonic já tá fritando O que que você tá fazendo aqui? Eu? Eu? Aquela festa Que festa? Aquela festa, Hulk Mano, imagina os vizinhos deles assim O vizinho dele, tipo, sei lá Sai pra trabalhar Porque a vida do cara é dura Aí você sabe que você tem um vizinho que é youtuber Não faz ideia de como ele ganha dinheiro Aí você sai pra trabalhar ali Você abre a porta Você entra ali no corredor E vê essa cena Você fala Tá bom Se ele ganha dinheiro assim Eu vou me matar Então entra Mas você promete pra mim Que não vai fazer maldade comigo? Não sei Vai rolar uma maldadezinha aí Esse Sonic parece ter cheirado Três carreiras de pó Cara, eu já falei pra você Some Aí você apressura a vida real A galera fala que você é de mentira Cara, para de fazer essa voz Para de fazer essa voz As crianças, elas são meio retardadas já Por estar assistindo você Você não precisa fazer uma voz de retardada ainda Pra ficar mais retardado Pra ficar, tipo, 200% retardado Some Então, elas estão assistindo você Elas estão assistindo Mas Cara, eu não quero assistir mais isso Eu quero um funk Eu também quero Mano, para essas meninas Tá achando normal tudo isso Tem que tá rolando muita droga pesada Vocês querem que o Sonic dança punk? Sim Eu fumo maconha Porque eu gosto da lombra Eu gosto da sombra Na minha cabeça Que isso? Não, não Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Cara Que expressão estranha que você faz Olhando pra mim, o Hulkpack Para de fazer isso pra mim Qual é a forma que nós podemos introduzir Três meninas dançando funk Um vídeo nosso Um canal Nosso canal é de Roblox O que que nós vai fazer O Joãozinho O Sonic Ô mano Se nós colocar um Sonic Entrando pela porta Eu vou te ensinar Como que é? Põe a mão no joelhinho Uhum E depois no outro joelhinho Isso Aprenderam? É isso aí Pra quem não entendeu Eu vou passar de novo E aí você mexe a bunda, ó Tum Ah Que fácil Por que nós ainda estamos aqui? Só para sofrer Every night Eu vou fazer também Olha que legal Quero ver Eu quero ver HulkBR Vamos lá Vamos lá O cringe master agora Olha uma mano aqui E outra aqui Ah Eu acho que não ficou legal Essa pessoa é de mim Fala meu amigo Hulk Eu acho que eu já vou ser Voltar outro dia Por que nós ainda estamos aqui? Se inscreve eu no canal do HulkBR Eu quero que vocês então deixem o like E se inscrevam no canal Tá bom HulkBR Chega desse vídeo Eu vi ela tomando um banho no Roblox Um beijo na cama Beijei ela no Roblox Que É essa? Filho Vem aqui agora Vem aqui agora Vem ver isso Que coisa mais linda Tocou na escola Ela fez Cara Eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu Cara Eu posso Tipo isso aqui Cara Para o meu filho querer ser vendo isso daqui Mano Velho Sei lá velho No mínimo Passar na USP Ela lambeu o meu bumbum Vamos ver o vídeo daqui Eu beijei ela na cama Eu tô curioso pra saber Como que você fez isso no Roblox Galerinha Nesse vídeo Eu vou beijar a Fefe Então por isso Eu já peço pra vocês Deixar o like em um Vou enfiar esse microfone no cu Olha só Anúncio em 5 Isso YouTube Mete o anúnciozinho aí Beijei ela na cama Eu queria te dar um beijo Ai eu beijei Desculpa Eu esqueci a saída Onde eu saí Me beija de novo Ah você quer que eu te beije de novo Ai meu Deus Eu acho que eu tô apaixonado Galerinha Mas você não vai falar que eu te beijei né Não Eu queria retribuir uma coisa que você fez por mim O que que você queria retribuir Cara vocês tem ideia que isso daqui é mais doentio Que é aquela nana lá Aquele canal do YouTube O usuário meia 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 Que postava uns vídeos nas bonecas pegando fogo Velho é duas pessoas fazendo uma puta Uma voz de criança de dois anos de idade E numa cama Se beijando E tá no YouTube No YouTube cara Tá no YouTube Não é no Pornhub É no YouTube Se vai Daqui uns 20 anos eu vou chegar no meu filho e falar Filho Eu assisti o HulkBR Eu assisti Eu participei daquela época Então é isso daí É Se você nasceu Deixa o seu like Vamos bater uma meta aí de todo mundo que nasceu A meta do vídeo é Dois likes Eu quero ver Dois likes Eu quero ver esse vídeo bater dois likes Eu quero ver se vocês são capazes Dois likes rapaziada Esmaga Esmaga esse botão Se esse vídeo bater dois likes Eu vou cumprir o que eu falei do arena com as dez Eu espero que Foda-se Foda-se